A CIDADE NO BRASIL Eram ótimos policiais. Outros podem morrer. Estamos falando dos 701. São assassinos treinados. Deixa comigo, eu acabo com eles. Se não houver mais interferências... ...do Máscara Negra. Escutem. Eles não sentem dor. Foram criados para matar e vão continuar matando até morrerem. Estes homens estavam sob meu comando... ...e foram as minhas ordens que os levaram à morte. Poderiam ter morrido com honra se... ...se tivéssemos conseguido. E eu quase trouxe ela para cá por pouco. Estive bem perto. Mas foi você quem a deixou ir. E você sabia que ela estava com eles o tempo todo? Estão monitorando você, roubando as informações que estão conseguindo dos americanos. Se carregar isso no seu sistema, acaba com a chance de recuperação deles. Estou cansado das suas certezas, da sua postura de não violência. Você fica por perto enquanto os outros são sacrificados. Você não tem ideia de com quem está lidando. Eu sou um deles. Não tente me ameaçar. Você não tem ideia de com quem está lidando. Não tem ideia de com quem está lidando. Não tem ideia de com quem está lidando.